Olá, eu sou o Newton e, sei lá, esse vídeo de hoje vai ser uma situação aí que eu vou comentar no BFC também, né? Que parece que as coisas ali no Discord não estão muito agradáveis, né? No quesito convívio dos desenvolvedores, dos moderadores principalmente com a comunidade. E eu acho, galera, que tá faltando aí um certo profissionalismo, né? Mas antes da gente começar a conversar sobre isso, já vai lembrando, eu queria agradecer a todos vocês que estão deixando os likes aí. A minha comunidade tem crescido bastante nos últimos dois dias, eu ganhei 100 inscritos, então foi muito bom ter visto que vocês gostaram dos últimos vídeos e tudo mais. Agradeço a todos vocês e peço que vocês interajam com meus vídeos, tá? Porque sempre que você deixa um like, um comentário, qualquer coisa que interaja e se inscreva no canal através do vídeo também, é sempre muito bom porque isso acaba mostrando que a galera tá gostando do vídeo pro YouTube e o YouTube recomenda pra mais pessoas e tudo mais. Então, muito obrigado e vamos lá, conto com a ajuda de vocês. Enfim, galera, olha aqui, eu não participo do chat, geralmente eu não tenho tempo pra participar de chat de nada, né? Mas, olha só o que a gente vai ter aqui. Cadê? Ó, o cara falando aqui, os pagamentos estão vindo de carroça. Aí a galera tá falando aqui, ó, pô, Mané, os pagamentos estão vindo de carroça, que hora vai ter os despejos dos tokens, né? Porque, querendo ou não, galera, tem essa polêmica aí que teve sim, teve o despejo do token. Se não tivesse tido esse despejo desse token aí, galera, não tinha descido o valor do jogo tanto igual desceu, né? Pelo valor do token e, bom, galera, faltou comunicação. Se foi uma coisa que foi feita sem intenções ruins, né? Que se realmente aconteceu da forma que as pessoas estão falando, eu realmente não pesquisei muito sobre aí, eu não tive nem tempo pra dar uma olhada. Puta que pariu, deixa eu fechar esse WhatsApp aqui, ok? Gente, se realmente aconteceu esse despejo aí da forma que vocês estão me falando que aconteceu, né? Realmente não tem como você ficar legal, você ficar de boa aí com os desenvolvedores. É por isso que tem tanta gente puta. É por isso que tem chance aí do valor do token descer abaixo do que tá aí agora. Mas lembrando também que se o jogo realmente continuar, se os desenvolvedores têm essa vontade de continuar com o jogo, cumprir as promessas que eles fizeram aí, ó, que eu li tudo pra vocês, as mensagens e tudo mais. Bom, se eles realmente cumprirem isso, galera, eu... Eu acho que o jogo ainda respira melhor que o PVU, sendo muito sincero. Eu acho que se, se os desenvolvedores cumprirem o que eles estão falando, se eles não forem igual a equipe do PVU, e eu vou postar também, depois desse vídeo já vou começar a gravar um vídeo falando sobre esse negócio de ter duas equipes no PVU, que eu tô achando que é mentira, eu vou conversar um pouco sobre isso com vocês. Mas enfim, galera, visto, visto que... Opa, teve, teve, subi... Ulisses, muito obrigada por se inscrever. Muito provavelmente ele não vai nem assistir esse vídeo depois, é sempre assim. Vocês se inscrevem e não voltam depois, né? Mas fazer o quê? Vamos lá. Gente, você tá ali num clima ruim, né? Os desenvolvedores fizeram o negócio, não explicaram pelo jeito. Se eles tivessem explicado tudo direitinho, não ia ter tanta gente puta assim. Ó, vamos ver aqui, ó. Eles falaram o negócio do bug, né? Eles falaram do negócio do bug, mas teve o negócio da carteira dos desenvolvedores, Então é isso, é isso que pega, né? Teve a carteira dos desenvolvedores fazendo o saque dos tokens. Então realmente, galera, você não... É burrice você achar que a sua comunidade vai ficar feliz sabendo que você fez uma coisa que é uma traição com eles, né? Que os caras tão colocando dinheiro em vocês e vocês pegam o dinheiro deles e mandam pra puta que pariu, né? Não é certo. Enfim. Aí, olha o que a gente acontece, o que a gente encontra quando a gente vê os chats, né? Quando a gente vê as falas dos administradores aí do coisa. É... Cadê? Aí, eu acabei de mostrar ali pra vocês, eu acho que vocês leram no vídeo mais cedo, né? O cara... Os caras têm que entender que a comunidade tá puta porque teve uma coisa que não foi legal de se acontecer, né? E aí? E aí? É... Aqui, ó. Cuidado com suas palavras. Quem avisa amigo é. Gente, pra que isso? Você tá ligando? Tipo... Tá certo que é foda e tal, mas você precisa reconhecer que o que aconteceu aí por parte dos desenvolvedores não é uma coisa que é fácil de tancar pela comunidade. Não é uma coisa que a galera vai olhar e falar... Parabéns. Muito legal. E aí, pelo jeito, eles justificaram isso com aquele negócio do bug, não é? Justificaram isso com aquele negócio do bug e deixou essa coisa muito mal explicada. E aí, agora, galera, a gente tem o mesmo problema do PVU. O token só sobe quando tem confiança das pessoas no token, não é? Quando tem confiança das pessoas na equipe. E se a equipe faz uma merda dessa, o token fica complicado, entendeu? O token fica complicado de voltar aí pra um valor acima de dois dólares e tudo mais. Mas será que eles falaram? Ah, preço saudável é um dólar, não sei o quê e tudo mais. Mas será que eles não falaram isso justamente pra... Pra pesar? Tipo assim, pra complicar as coisas? Tipo, pra tentar justificar o fato de ter tido aquele saque todo? É, querendo ou não, ainda tô falando sem ter completa certeza de tudo que aconteceu. Que não falei pra vocês, eu não tive tanto tempo pra pesquisar sobre isso, assim. É, muita coisa mal falada também. É muita opinião pessoal da galera falando. Então, não dá pra você saber exatamente o que aconteceu. Mas, gente, olha isso aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que não é massa, saca? Você tem que reconhecer que a coisa que aconteceu é uma merda. Aí, os desenvolvedores deram uma resposta aqui, ó. Aqui, ó. Falaram aqui, ó. Apesar de todo fã de acusações, galera... Sei lá, saca? Tipo, mencionar isso aqui do jeito que eles mencionaram parece ser uma coisa muito... Como se diz? Uma coisa muito complicada, sabe? Parece que é uma coisa muito infantil. Sei lá, podia ter esclarecido essas coisas de forma mais sensata, de forma mais coisa. E esclarecer direito, né? Porque se a gente for aqui nos anúncios... Vamos ver o que tem nos anúncios. Vocês vão ver que ele não tem nada realmente sendo dito. Ó. Os caras anunciam as lives deles, falando, ó. Banimentos massivos. Não sei o quê. Banimento de contas. Mais de 300 contas banidas. E tudo mais. Mas eles não deixaram nada esclarecido, né? Olha só, nos anúncios, por texto... Vocês falam... Ah, eles esclareceram e chamaram. Ah, gente. Puta que pariu. Vocês acham que todo mundo vai ter tempo de entrar em chamadinha de desenvolvedor pra saber o que eles estão fazendo? Não dá, gente. Não dá. Tem gente que precisa fazer muita coisa aí durante o dia. Eu, por exemplo, entendeu? Então, assim... Se você quer explicar uma coisa pros outros, você explica e escreve no texto. Você escreve no texto aqui. Aqui não tem nada falando sobre aquela acusação de fazer o saque, né? Se eles fossem completamente inocentes ou tudo mais, você acha que eles não teriam jeito de provar isso pra gente? Então, fica complicado, né? Saber se o jogo vai ser realmente isso que é nosso aqui. Cara bonita, hein? Tô zoando, mano. Vai que ele tá vendo meu vídeo aí, né? Enfim, galera. Não dá a saca. Não dá pra você confiar numa equipe que não esclareceu as coisas que ficaram no ar até agora, né? Então, é complicado, ó. É complicado. Vamos subir mais? Vamos subir mais, ó. Eu de transações, isso aqui, eles avisaram, aí, ó. Não falaram nada do saque que aconteceu, ó. Tivemos que pegar... Opa, opa. Tivemos que pegar emprestado da carteira dos 10 no valor de 2 mil BFCs... 2 milhões? 2 milhões de BFCs pra subir o valor do saque. Hum... Ó, se eles explicaram, ó, volume do saque, balanceamento, usuários registrados, usuários online, tudo mais. E eles deixaram o link do BFCs. Então, galera, isso aqui já é uma coisa, né? Fazendo isso aqui, ó, essas coisas que aconteceram aqui, que eu não sei se foi isso aqui que teve aquele saque lá, que o povo começou a fazer acusação. A gente olhando isso aqui, a gente pode ver que, né, eles avisaram. Então, se os caras deram uma avisada e que eles estão mostrando planos aí pro futuro do jogo e tudo mais, já é uma coisa de se ficar mais de boa, né? Já é uma coisa de se ficar mais de boa. Mas ainda, o principal desse vídeo aqui que eu quero falar pra vocês é aquele chatizão em português ali. A abordagem dos administradores, né? Não querendo culpar os caras também, porque é estressante. Se eu fosse um administrador de um Discord e o cara me fizesse uma pergunta que acabaram de fazer dois minutos atrás, eu ia falar, mano, vai tomar no seu cu. Eu ia ser assim, entendeu? Mas, tô zoando, né? Tô zoando. Tá, pelo amor de Deus, gente. Eu só colocaria uma mensagem fixada e ficar... E falaria, mensagem fixada, mensagem fixada, mensagem fixada, só isso. Entendeu? Não é difícil, entendeu? Mas você também não precisa dar umas respostas assim, entendeu? Ah, olha só, hein? Olha que eu vou te dar o ban. Olha que legal o banzinho que eu vou te dar. Meu parceiro, olha o ban chegando, entendeu? Então, né? É isso. Já vou direto gravar o vídeo do PVU aí, que eu tô achando que essa equipe de dois jogos não existe, entendeu? Acho que é uma equipe só até hoje. E vamos lá. Se vocês gostaram do vídeo, deixem like. Papai, amo vocês. Comentem aí também pra interagir e ajudar, igual eu disse no começo do vídeo. Fiquem com Deus. Até a próxima. E eu fui. E eu fui. E aí E aí E aí Obrigado.